Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, já estamos começando o carro vlog aqui fi, daquele jeito, vamos pegar uma pista ali na frente, daquele jeitão, já peço pra vocês rapaziada, na entrada do vídeo vamos deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o máximo, isso ai vai fortalecer demais a gente nessa caminhada monstra, né? Vamos bater uma meta de 700 likes, será que a gente chega? Espero que sim mano, vou fechar os vidrões aqui, pegar a pistinha ali na frente, vamos fixar o celular aqui certinho aqui, tá dando trabalho, pegar a pista aqui na frente, Aqui sempre fica a polícia rodoviária, né? Aqui onde tá esse carro aqui ó, pensei que hoje ia tá cara, se tivesse nós ia levar já um quadrão, teve uma vez que eu saí aqui ó, e aí a polícia rodoviária já parou eu, mandou fazer bafômetro e tudo, Eu nunca tinha feito bafômetro na vida, tá ligado? Não sabia nem como que eu soprava, mas só que eu não bebo rapaziada, vamos acelerar aí o polo, vai tio, pisma não anda fi, passando todo mundo de pola sedão 1.6, vamos diminuir que eu não sei que aquilo ali é radar, tá ligado? Esses negócios aqui é meio estranho né? O carro anda, só que mano, tem uns bagulho na pista agora, os caras colocaram tipo umas câmeras, aí eu não sei se é radar, não sei o que que é, velho, tá um pouco de medo, tá ligado? Olha aí o combustível, fazendo colocar já um combustível no polo, fazer o contorno aqui nesse viaduto, a gente tá com pouco combustível, olha só mano, cê é louco, se a gente estivesse com mais combustível, qualquer hora eu vou pegar essa pista rapaziada, eu vou sumir lá pra frente lá ó, fazer o contorninho, Vou entrar na pista Vou entrar na pista Vou entrar Olha a tiazinha filha, estralando hein? Vou fechar o vidro aqui, ali na frente ali é a polícia, a gente tem que ficar meio ligeiro velho Mas é da hora pegar a pista hein? Vou falar pra vocês cara, nossa eu gosto pra caramba de dirigir em pista, não sei vocês Vou fazer aquela capa lá ó Vou fazer aquela capa Isso aqui vai ser a capa, né? Bora Agora que não tem a radar móvel Ô Mari né? Esse cara vem estralando, olha só ozão Que que é isso aí que tá vindo aí? Feijou Deixa passar não fi Feijouzinho sumindo no retrovisor, cê é louco Diminui um pouco aqui mano, que aqui eu não sei se é radar essa bagaça aqui Não sei se é radar aquilo ali ou não, cara, dá um pouco de medo Ah mano, o Peijou não passou não fi, olha lá no retrovisor Olha lá no retrovisor Ele veio chamando Peguei e pisei, já veio 120, 140 Isso é louco Vai que vai A gente tá vendo um carro de polícia ali mano, sirene ligada O que será, hein? Vixe Maria, vamos sair fora Vamos sair fora que o zonco tá vindo aí grudando Vem agora que a gente vai fazer um vídeo da hora, mano A polícia tá atrás aí É polícia o que? Civil? Não sei o que é Nossa, não entra não, filho, não entra não Nossa, o cara entrar ali quebra nóis, velho Isso é louco Nossa, tudo que a polícia tá atrás aí, velho Será que vai parar nóis? Vai abordar nóis, será? Polícia civil, mano Aí não dá não, né, velho Como que não vai empurrar a polícia civil? Vou deixar eles passarem, mano Deixar eles sumirem Deixar eles passarem aí, rapaziada Vamos bem devagarzinho Deixar eles passarem, mano Senão vai abordar nóis Aí, ó Passando lá Fazer uma capinha Pra que vai, pra valer a capa Deixar eles sumirem Deixa eles ir embora Enquanto isso, a gente vai fazer o contorninho aqui na frente Só pra despistar eles Mas não tá acelerando muito, mano Mas, né, vai ficar acelerando ali 120, 130 É meio osso Fazer o viaduco Contorninho aqui Doisinha de reserva já apita Estamos com o cabeçote do polo mexido Ó onde o cara passou, velho Ó onde o cara entrou, mano Aqui é uma via só O cara me entra ali Vai, filho Tá com pressinha? Vai, 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 tio Vai Vai que dá Vai que dá, filho Passar Sai se não empurra Bora Ó a vanzinha empurrando nós Você é louco, filho Ah, não Só que aqui dá medo De ter radar, mano Bora É que eu não pisei muito, mano Eu diminuí por causa Não sei se tem radar lá embaixo Mas, filho Você acha que dá pro cheiro? Ah, dá nada, filho Você é louco Caminhãozinho? Ah Mas dá medo De ter radar, mano Lá embaixo Você é louco Mas o carro tá andando, hein Fala pra vocês, mano 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 Faz tempo que a gente não pega uma pista assim pra acelerar Qualquer hora eu vou colocar uns cinquentão aí de álcool E vou sumir aí pra pista, rapaziada Pra ver o que a gente encontra no meio do caminho Né? Mas Mão um videão aí pra vocês Espero que vocês curtam demais Fortaleça, rapaziada Bateu uma meta de 15 mil inscritos aí Tamo quase batendo esse Os 15 mil inscritos Quase batendo os 15 mil inscritos, hein Falta pouco A luzinha da reserva Chamando Chama, filho Muito top dirigindo a pista, hein, rapaziada Fala pra vocês, mano Nossa Que top, cara Fazia tempo que a gente não pegava uma pistinha assim Pra tá dirigindo Muito top, mano Então é isso aí, rapaziada Fortaleça no like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Bora bater 700 likes no vídeo, mano Será que chega? Quanto com vocês I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength Au revoir Obrigado.